No início do ano a situação piorou de vez. O bairro Mocambinho se tornou palco de uma onda de assaltos sem precedentes. Casas, pedestres, motoristas, escolas, comércio, poucos escaparam até o momento. Aliás, o comércio é um dos que mais sofre. Seu José foi assaltado três vezes, fora dois arrombamentos. Recentemente, foi vítima dos criminosos mais uma vez. Eles chegaram, pararam a moto de frente a esse orelhão e, em seguida, anunciaram o assalto. Aí mandou deitar todo mundo, eu fingi que ia deitar e saí correndo. Tinha muito cliente, né? Tinha umas oito pessoas, todos eles foram pisoteados aí, deitados no chão aí. Não estou dizendo, não ficou ninguém sem ser levado seus pertences. Este outro comércio virou uma prisão. Só entra para comprar cliente conhecido. Só mesmo vir aqui, não tem como entrar, não. Não entra, nem o cliente conhecido? Entra, aí eu abro, pego, puxo, abre aqui e vou, e abre. Geralmente é trancada? Trancada, todo tempo, todo tempo. Como é que é viver assim, hein? A mercez dos bandidos. As reclamações se multiplicam. Rapaz, é entregar o que tem e... Armado. E dar armado, bem armado, entrar aqui para dentro do comércio. Outro comércio lá de fora. Sim. Xinga, é moleque, é vagabundo, mora, levado, a última vez levaram até Minha Aliança. Segundo os moradores da região, o surgimento da ponte que liga a zona norte à zona leste de Terezina, piorou de vez essa situação. A ponte seria uma ótima rota de fuga para os criminosos. O criminoso rouba no Mocambinho e foge facilmente para a zona rural de Terezina. A criação de barreiras constantes da polícia militar seria uma boa alternativa para a questão. E foi numa barreira dessas que a polícia prendeu, na última segunda-feira, Francisco Clayton, vulgo, pernetinha, um dos maiores assaltantes da região. A polícia militar garante que vai intensificar a fiscalização na ponte. Temos o nosso coordenador de operações, geral de operações, coronel Jaime, juntamente com o coronel Alberto e o comandante do ano do batalhão, implementaram, e estão implementando, já a partir de agora, no mês de agosto passado, uma operação específica para essa ponte do Mocambinho. E a gente já apresentou resultado, como você mesmo acabou de falar agora. Como é que é feito isso? Nós estamos revezando viaturas lá, tanto na área do 9º Batalhão, 10º Terceiro e de outras áreas, fazendo o revezamento dessas viaturas de 3 em 3 horas, para que a gente possa cobrir e fazer esse policiamento adequado, a contento e minimizar esse movimento aí, e se possível prender pessoas, como nós já prendemos gente, pessoas com arma de fogo, com armas brancas, com facas, e com outros instrumentos que são utilizados na prática delituosa. E é bom mesmo, porque cada vez mais comércios fecham as portas e casas são colocadas para aluguel ou venda. Triste realidade de um Mocambinho que um dia sonhou em ser tranquilo.